Esqueça Não sou romero e você Julieta Esqueça Não sou romero e você Julieta Não guarde mágoas e nem rancor É carnaval o que passou, passou Não guarde mágoas e nem rancor É carnaval o que passou, passou Esqueça Esqueça Não sou romero e você Julieta 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 Fique na sua Não tire dessa Pra namorar tem gente aí a peça Fique na sua, não tire dessa Pra namorar tem gente aí a peça Não guarde mágoas e nem rancor É carnaval o que passou, passou Não guarde mágoas e nem rancor É carnaval o que passou, passou Esqueça, esqueça Não sou Romeu, nem você a Julieta Esqueça, esqueça Não sou Romeu, nem você a Julieta Fique na sua, não tire dessa Pra namorar tem gente aí a peça Fique na sua, não tire dessa Pra namorar tem gente aí a peça Esqueça, esqueça Não sou Romeu, nem você a Julieta Esqueça, esqueça Não sou Romeu, nem você a Julieta Não sou Romeu, nem você a Julieta Não sou Romeu, nem você a Julieta